Ô, Mai, qual que é o ponto, os requisitos hoje que vocês estão usando pra eleger os sellers e aparecer o painel? Como é que tá sendo esses requisitos hoje? De seller não assistido. Não assistido, gente, é quem não tem um assessor lá dentro, tá? Só pra ficar claro, quem não é... Que account, assessor, cada um chama de um jeito, um colega, um amigo, um parceiro, o que for, lá dentro da B2W tomando conta da conta. Isso aí. Vamos lá. Então, assim, primeiro, tem que estar na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Ou se você é um lojista que está entrando agora na plataforma, você cadastrou hoje, tá? Já vai aparecer, na hora que você for fazer a configuração de frete, aparece pra você fazer essa... Dizer eu quero fazer parte do Entrega na Vizinhança, independente da região. Então, vamos lá. Pra quem está entrando agora na plataforma, se cadastrando agora no B2W SmartPlace, está liberado pra você dizer que quer participar do Entrega na Vizinhança. Se você já está vendendo com o B2W SmartPlace e está nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, vai aparecer um banner pra você lá na home, no Dash, do Portal Parceiro, dizendo assim, Entrega na Vizinhança. Inclusive, no seu vídeo aparece lá, é verdinho, assim, mó chão de ação. É verde, é o único banner verde que a gente tem ali. Então, tendo o banner ali, o que acontece? Você vai passar por um crivo nosso aqui, uma avaliação nossa de que, um, você tem que ter itens do dia a dia. Então, farmácia, limpeza, brinquedos, esporte. Pô, mas eu vendo móveis. Móveis não cabem numa bag de motoqueiro. Então, por enquanto, móveis, itens que são maiores ou que são itens que não são de consumo diário, né? Eles não estão entrando ainda nessa modalidade. Então, depois de você fazer parte desse tipo de item de dia a dia que a gente chama, então quer um mouse, coisas, coisas, como é que eu vou dizer? Coisas que você pensa em comprar na hora que você precisa na hora, né? Pilha, coisas assim. Depois disso, passa por um crivo de isso vai caber numa bag de motoqueiro? Porque se não couber na bag, não tem como a gente transportar também. Então, precisa caber na bag. Essa é a segunda validação que a gente faz. Terceira validação que a gente faz é hoje a navegação naquele lugar, de compra e receba hoje, naquele destaque, ele é a navegação por loja. Então, no final, o cliente vai chegar na sua loja. Como é que seria a experiência do cliente de chegar na sua loja e ter um item só? Então, a gente está fazendo aí uma validação de você ter pelo menos 20 a 25 itens ativos com a gente para aparecer na navegação por loja. Então, se você tem item do dia a dia que cabe em bag, tem cinco itens só, a gente pede para você. Sobe mais item que a gente libera. Tá. Tá bom, show. E, pessoal, lembrando que... É, isso que eu ia falar. Lembrando que essa é uma primeira ativação, né? Pode não parecer complexo, mas esse era um serviço que estava pronto para funcionar para as lojas americanas. E aí, simplesmente, eles abrem para um caminhão de salads. E aí existem várias particularidades que não estão sob o controle do marketplace. Então, é um pouquinho complexo. Mas, assim, tem o pessoal falando que acha que demora para o interior. Cara, conhecendo o Valmir, qualquer dia... Gente, qualquer dia a gente tem que marcar um churrasco do Valmir. E o Valmir vai ser o cara que vai sentar lá para falar... Ele é muito massa, cara. Vocês têm que conhecer, tá? E ele é... O que o Valmir é aí? Ele é diretor de tecnologia? Deve ser de umas cinco coisas. Ele é do marketplace. Então, tecnologia do marketplace. E esse cara é fantástico. Então, com certeza... Galera, não vai demorar. As paradas acontecem muito rápido. O B2W marketplace tem como cultura isso. Ser rápido. Tanto que foi o marketplace que lá atrás deu muito certo porque sempre foi rápido. O produto sobe rápido. Você vende rápido. Ele erra rápido. Ele acerta rápido. Então, isso é um ponto positivo, tá? Não estou puxando sardinha. É o que eu falo todo dia já mesmo. Então, não é porque a mãe está aí, mas... É isso para ver se eu ganhar uma mochila da AMI e tal. Uma bag. Uma bag seria legal, cara. Vocês podiam mandar uma bag... É isso. Vocês podiam mandar uma bag, cara. Tranquilo. Eu gravava tranquilão, velho. Cadu, ia ficar massa. Pode mandar. Vou falar para a galera aqui. Fala para eles que o correio está funcionando. É tranquilo. É só mandar de correio. Está tudo certo. É só mandar de correio. Obrigado.